e fala galera do ar do passarinho estamos aqui passando para gravar mais um vídeo para vocês né hoje nós vamos falar sobre quatro alimentos que vão estar ajudando a foguear seu azulão né claro que para foguear um azulão é um composto de várias coisas né de manejo é de tipo de gaiola é tipo de passeio né mas hoje nós vamos falar exclusivamente da alimentação né outros vídeos e não falar de outros manejos né então se você puder curtir esse vídeo é comentar é se inscrever no canal já ajuda bastante né para trazer mais conteúdos é todos os dias para vocês né para estar ajudando na criação de vocês bom qual o primeiro alimento né o primeiro alimento que não pode faltar de jeito nenhum para azulão é o milho verde né milho verde é um alimento essencial para os pássaros né ajuda bastante na parte de fogueamento e nutrição da no pássaros é dificilmente ele não vai pegar o milho verde todas vão pegar milho verde e gosta bastante mas se tiver algum problema com algum azulão que não quer pegar o milho verde pega uma faquinha de serra e tiro a frente né casquinha de frente do milho é que vai ajudar ele a facilitar a pegar esse milho bom qual é o segundo alimento que não pode faltar esse alimento é muito importante porque ele tem duas funções é além de ser muito nutritivo ele é um alimento que estimula a parte é o instinto selvagem do pássaro né que na natureza nós sabemos que é insetos é foguinho bastante a ave né então o tenebro é um alimento que ele não pode faltar de jeito nenhum para o azulão né se você tiver uma criação tenebro em casa se você não tiver comércio que é fácil barata é e ele se multiplicam rapidamente né os bisous que coloca aquela lava e vou até deixar a foto aqui ó para quem pode alguém não conhecer né tenebro é isso aqui né é a lava do besouro molitor então você pode estar fornecendo por céu azulão porque além de estar nutrindo sua ave né com as vitaminas muito muito importante ele você colocando ele vivo né ele vai estimular essa parte natural da ave né tá fogueando ele naturalmente com esse tenebro então é um alimento que se você puder ter em casa tem a criação não deixa faltar nunca porque o azulão gosta bastante né é muito difícil azulão que não pega tenebro bom qual o terceiro alimento não pode faltar de jeito nenhum durante a semana é a sementeira de pimentão né eu vou deixar a foto aqui do jeito é a sementeira né você pode podendo fornecer ela cortada você corta o pimentão né é até bom que a mulher da pessoa quando tá fazendo cozinha em casa é corta o pimentão e joga fora semente é justamente a semente é a parte mais importante que o azulão pega vou deixar a foto aqui do jeito você poder fornecer essa sementeira de pimentão para o azulão né ele também gosta bastante e vai foguear naturalmente o seu azulão né bom vamos por quarto e último é alimento né esse aí pode se substituir por vários outros é que é um alimento natural do é do mato né mas eu vou deixar aqui aqui especialmente ele porque o meu azulão pega bastante gosta e eu vejo muito resultado dele né que é a sementeira de cansanção né cansanção ortiga em vários cantos mudam o nome né mas eu vou deixar a foto também aqui sementeira que é uma planta que queima bastante se bater na sua pele né mas você tava fazendo um manejo né queimando um com isqueiro mesmo aquele espelhinho da parte de baixo e fornecer essa sementeira com o seu azulão ajuda bastante tem outra sementeira também muito importante que a do mermeleiro tem a braquiária né que é pendão mas você tá podendo fornecer essa sementeira de cansanção né de ortiga vai ajudar bastante a foguear seu azulão né faça o manejo bem direitinho fornece esses quatro tratamentos durante a semana que você vai notar uma diferença muito grande do seu azulão né então quem gostou do vídeo compartilha aí se inscreve no canal valeu